Nosso passado é história Nosso destino é vitória Somos filhos da luta Povo de ricas memórias Nós temos nossa forma E nosso jeito de viver Nosso vizinho é família Nosso primo é irmão Mãe do outro é nossa mãe Nos problemas demos as mãos Nós temos nossa forma E nosso jeito de viver Mas nada nos parou Mas nada nos parou Mas nada nos parou Nossas festas de quintal São pra esquecer os problemas Vem pra rogarte e apela Vem dançar o semba Os tambores hoje choram Nas mãos do morgado Hoje suapitos no marçal A festa no zangado Nós temos nossa forma E nosso jeito de viver Nossas festas de quintal São pra esquecer os problemas Vem pra rogarte e apela Vem dançar o semba Os tambores hoje choram Nas mãos do morgado Hoje suapitos no marçal A festa no zangado A festa no zangado Nós temos nossa forma E nosso jeito de viver Mas nada nos parou Mas nada nos parou Nada nos tira esta alegria Oh vida De sorrir para um novo dia Este é o canto que diz Eu sou filho do Semba Matriz La papaya La papaya La papaya La papaya La papaya La papaya Música Música Música